Estamos de volta e agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa Agora e Sazon a entrega do brinde do mês na sua casa. E esse mês vai ser uma máquina de lavar. Olha só que legal, isso mesmo. E tem mais, se a sua vizinha do lado esquerdo e direito tiverem produtos Sazon em casa, elas também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. E não se esqueça que todas as semanas tem o kit do mês. Aí você vai mandar a sua foto para o WhatsApp 991 27 0101 e concorrer toda sexta-feira ao Super Kit. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é com você. 12 horas e 12 minutos. Boa tarde para você que se liga com a gente. Está na hora da ronda policial do programa Agora. Você que está conectado com a gente pelo WhatsApp também envia a sua sugestão de reportagem, aquilo que acontece aí no seu bairro. É importante essa interação para que a gente mostre situações como sempre mostramos aqui, por exemplo, assaltos a mercadinhos. É aquele momento em que o bandido entra armado no mercadinho com um revólver, com uma pistola, rende todo mundo. Às vezes é grosso, é violento, bate da coronhada, joga todo mundo no chão, leva a renda do trabalhador. Na maior parte das vezes eles se dão bem, né? Acabam entrando e saindo sem nenhum problema. Só que de vez em quando o tiro sai pela culatra. As coisas dão errado. E foi o que aconteceu durante uma tentativa de assalto no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. Uma dupla de assaltantes que entrou no local para fazer o mal, estavam realmente determinados a levar toda a renda do dia. Não contavam com uma reação. E no meio dessa reação um deles acabou alvejado com um tiro na cabeça. O outro, quando o viu com parça, agonizando no chão, teve um ataque cardíaco. Acompanha aqui a reportagem na tela. A moto de placa adulterada, segundo a polícia, já era conhecida na área pelos assaltos no começo da manhã e no fim da tarde. Segundo testemunhas, a dupla tentou assaltar um mercadinho próximo daqui e um segurança teria reagido ao assalto. O tiro acertou a cabeça de um dos assaltantes, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no caminho do pronto-socorro. Maclerson da Silva, de 23 anos, estava na garoupa da moto quando foi atingido pelo tiro. O condutor Tiago da Costa, de 27 anos, segundo a perícia, teve um mal súbito. E com ele, uma arma calibre .38 foi encontrada. Esse já é o segundo assaltante que morre de mal súbito em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, outro morreu enquanto assaltava passageiros em um micro-ônibus na zona norte da capital. Não estou desejando a morte de ninguém, não. Mas um assaltante armado, que leva terror, que toca terror e que todos os dias vive da desgraça do trabalhador e do cidadão de bem, sinceramente, foi tarde. Marcia Lasmar. Mara, e não foi só isso, não. A gente vai trazer também um outro assalto. Dessa vez, os dois assaltantes não se deram mal, como você muito bem disse aí. E dessa vez, infelizmente, ainda, ainda, o tiro não saiu pela culada e eles conseguiram levar quase meio milhão de reais de uma joalheria no centro da capital. O caso aconteceu na sexta-feira e o caso deixou aí os lojistas ainda mais preocupados. Os assaltos estão cada vez mais frequentes nessa época do ano e é isso que tem preocupado muito os lojistas. É o que a gente vai ver agora, porque eles ainda não foram presos e as imagens do circuito interno vão ajudar na investigação. Coloca na tela. Foram sete minutos de tensão e medo para as vendedoras da joalheria. Os dois assaltantes chegaram e nos renderam aqui. Eu estava de costa e tinha uma outra vendedora no caixa e o segurança estava aqui. Nas imagens das câmeras do circuito interno de segurança, é possível ver quando os dois assaltantes chegam. Armados, eles abordam as vendedoras, obrigam as duas a recolher as joias da vitrine. Enquanto um cuidava do segurança, o outro assaltante, de boné azul, ficava na entrada da loja. Ele ainda chegou a atender o celular e falar com a namorada. Daí ele falou bem assim, eu vou contar até cinco. Se vocês não terminaram, eu vou atirar. Aí foi quando nós agilizamos mesmo, conseguimos tirar todos os cordões da vitrine. O prejuízo estimado é de quase 500 mil reais. A polícia já procura os suspeitos que chegaram em uma motocicleta, mas tiveram apoio de um carro prata. O caso aumentou a preocupação dos lojistas do centro da capital. Nessa época do ano, os assaltos costumam se tornar frequentes. E é o assalto que simplesmente ele entra com uma arma e fala que agora é um assalto. E nesse momento, aquela loja que tem dinheiro dentro do seu caixa, mais do que deve, porque o que a gente pede é que retire o dinheiro, faça o chamado sangria do dinheiro e jogue no cofre. E a preocupação não é só nas lojas. No meio dessa multidão toda, ninguém sabe quem é quem. Por isso, quanto maior o movimento, maior deve ser o cuidado. São essas áreas as preferidas dos assaltantes. Tem que ter uma atenção da redobrada. É, ter atenção na sua bolsa, nas suas coisas. E não comprar muita coisa, só o suficiente. Para a Secretaria de Segurança, 2015 é um ano atípico. Nós tivemos um aumento de pouco mais de 4% em relação ao ano passado, mas esse é um ano atípico, um ano de crise. E nos anos de crise, essa tendência é aumentar bem mais. Estamos agora com trabalhos nas bocas de fumo, com operações de saídinha de banco, para evitar o crime de saídinha de banco, que é aquele assalto qualificado logo depois de saques de dinheiro em espécie em banco. Em 2014, foram registrados 2.380 roubos a comércios. Este ano, já são 2.273. A segurança deve ser reforçada nesse fim de ano na área central. A gente sempre fala aqui, quando tem essas imagens de circuito interno, que a grande prioridade nesse caso é colocar alguém na vigilância dessas imagens, para dar tempo de ligar para a polícia, para a polícia imediatamente se deslocar e tentar fazer a abordagem daquelas pessoas que cometem crimes já na saída da loja. O secretário de Segurança Pública, este ano, implementou um programa que eu achei fantástico, que foi justamente essa interligação das câmeras de segurança e de agências de vigilância com o CIOPES, porque lá tem monitoramento 24 horas. E deve-se discutir, no caso desses comércios, que a entrada é pública, tem acesso de pessoas e tudo, essa discussão do proprietário de interligar também esse ambiente interno com o CIOPES, justamente para poder chegar a essa autoria. Coloca rapidamente, por favor, a imagem dos dois assaltantes aqui, que é para você que está aí do outro lado, que sabe quem é, está vendo pelo andar, conhece essas duas pessoas, essa namorada que fala aí com o namorado, que de repente não sabia que ele era assaltante. Minha filha, corra a léguas, a hora de você sair dessa vida é agora, porque senão vai presa junto, porque não tem jeito, acaba levando a culpa junto. Então sai dessa vida, larga logo esse caboclo aí e deixa que ele vá pagar o que ele deve para a sociedade. As duas imagens, por favor, Cristiano, tenta separar, por favor, do rosto deles. Para você que está aí do outro lado e sabe onde eles estão, ligue 181. É o número de contato da polícia para você identificar o paradeiro desses dois assaltantes, desses dois bandidos e você não é identificado. A ligação é anônima e é extremamente importante para poder tirar essas duas pessoas que ainda não foram localizadas de circulação. 181 é o número que você liga, faz a denúncia e não é identificado. Amaral. Eu fico pensando aqui, enquanto a repórter Marquinhos Pereira mostrava, contava essa história para a gente, a agonia de quem passa sete minutos sob a mira de um revólver. Sendo apressado, sendo ameaçado, dizendo, olha, eu vou contar até cinco, se você não colocar tudo dentro da sacola, você vai morrer. Como é que fica o coração, como é que fica a cabeça de alguém que está sob a mira do revólver de um bandido como esse que vive, que se dá bem às custas desse tipo de ação criminosa que é violenta ao mesmo tempo. Uma situação complicada que você que está aí do outro lado pode ajudar. Quanto à namorada, eu tenho uma outra opinião. Na minha opinião, a namorada sabe e deve já estar usando lá uma das joias que foram levadas aí de repente, porque a namorada de bandido sabe sim, sabe. Sabe de onde é que vem o produto do roubo, sabe de onde é que vem o dinheiro, porque bandido anda em carrão. Não consegue sustentar não, trabalhando. Mas roubando anda em carrão, anda em motão, esbanja, ostenta e tudo mais. Bandido tem dessas coisas. Não faz nada para ficar escondido, não. Não faz nada, faz questão de ostentar. E é o que esses dois fazem e vão acabar na mão da polícia, pode ter certeza disso. Como acabaram dois, que a gente vai mostrar agora. Duas pessoas especializadas em roubos de carro aqui na capital que foram presos em flagrante durante uma operação da polícia que os tirou de circulação e que devolveu aos donos os veículos que foram comprados às custas de muito trabalho. 12h21, destaque de polícia na tela. Paulo Ricardo da Silva Brandão e Luciane Ferreira Souza foram presos durante uma operação na estrada do Puraquecuara, na Zona Leste. O carro que estava com o Paulo foi roubado por ele mesmo em julho deste ano. O veículo estava sendo utilizado como táxi e lotação na Zona Centro-Sul. Já o carro que estava com o Luciane foi roubado em setembro por dois suspeitos. Ela disse que comprou o veículo para uso pessoal. Na operação, identificamos o Corolla na estrada do Puraquecuara, abordamos o indivíduo que estava dirigindo o veículo e nos deparamos que o mesmo motorista era o elemento que roubou o Corolla no dia 28 de julho. O Celta, nós temos as imagens que vamos disponibilizar à imprensa. A vítima estava saindo do veículo com seu filho, quando foi abordado pelo autor do crime, que já está preso, está conhecido como o Corrusso, que também a retirou do veículo e subtraiu. Os dois foram autuados em flagrante. Paulo vai responder pelos crimes de adulteração, uso de documento falso e roubo majorado. Já a Luciane, por receptação, uso de documento falso e adulteração do veículo. A ronda policial não para por aqui. Três homens acabaram presos por tráfico de drogas com eles. Foram encontrados pelo menos 100 quilos de entorpecentes. A droga estava escondida no porta-malas de um táxi e seria vendida no São José 2, na zona leste de Manaus. Todos os três aqui, entenda bem, todos eles já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. Não satisfeitos, reincidiram e agora vão mais uma vez cumprir pena, porque foram flagranteados no 14º Distrito Integrado de Polícia e logo depois encaminhados para a cadeia pública de Manaus, respondendo mais uma vez por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 12 horas, 23 minutos, pausa na ronda policial para aquela dica de sempre. Fique ligado! Deixa comigo, Amaral, que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Agora presta atenção nesse recado que eu trouxe para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente de diversicidades do Brasil e estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os mercados, todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas e 24 minutos. Já já depois do intervalo, as imagens de uma reintegração de posse na zona oeste da capital, no Parque Riachuelo, no conjunto Cidadão 10. A Polícia Militar e a Suave cumpriram o mandado de reintegração de posse de algumas casas. E os detalhes você acompanha já já com as imagens. A gente vai e volta rapidinho. 12h24. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho